Questão 46. Em um prédio, um funcionário limpa um andar em duas horas. Quatro funcionários mantendo a mesma eficiência limparão dois andares em... Então, a questão é dada em função do número de funcionários. Primeiro, nós temos aqui um funcionário que gasta duas horas para fazer a limpeza. Depois, ele passa a ter quatro funcionários, certo? Só que aí ele quer saber quanto vai demorar para limpar dois andares. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos determinar quanto esses quatro funcionários demoram, pois um funcionário demora duas horas. E quatro, quanto demora? X. Então, você aumentando aqui o número de funcionários, o que vai acontecer? Você vai diminuir o tempo. Então, no caso, é uma regra de três inversa. Não dá para fazer meios pelos extremos, senão vai sair errado. Então, como que a gente faz? Faz quatro F. Quatro funcionários, no caso, eu vou usar só o quatro. Quatro vezes X. No caso, 4X é igual a 1 vezes 2. Então, 1 vezes 2. X vai ser igual a 2 dividido por 4. Porque esse 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, aqui, simplificando, vai ficar 1 sobre 2 horas. Então, quanto que é meia hora em minutos? São 30 minutos. 30 minutos. Então, qual que é a conclusão? Concluímos que um andar, ele é limpo em 30 minutos, se nós tivermos 4 funcionários, e não em 2 horas. 2 horas seria para 1 funcionário. Então, se eu quiser fazer 2 andares, basta eu multiplicar por quanto? Por 30. Certo? Então, é uma segunda regra de três que nós fazemos. 1 vezes X, X. Coloca aqui um X linha. E 2 vezes 30 vai dar 60 minutos. Só que 60 minutos corresponde ao quê? A 1 hora. Então, a resposta correta aqui é a alternativa B. 1 hora, que eles vão demorar para limpar os dois andares. Certo? Alternativa B. Se você gostou da resolução, deixa teu like, se inscreve no canal. E até a próxima!